Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pro Evolution Soccer 2016 para PC aqui no nosso modo rumo ao Estrelato, temporada 2 e vamos continuar aqui com a Liga Europa, não é? Neste jogo eu vou estar aqui com a condição física aqui um bocadinho em baixo como vocês podem ver ali, aquela seta azul para baixo no episódio passado fizemos dois jogos amigáveis de seleção jogámos contra a Itália e contra a França perdemos com a Itália e empatámos com a França mas também como foram só dois jogos amigáveis aquilo não era a contar para nada serviu de treino só, mais nada agora sim, vamos aqui continuar com a Liga Europa a primeira mão dos quartos de final e vamos receber o Génova no Estádio da Luz, ok? por isso vamos lá embora e vamos já tentar garantir aqui a passagem, não é? é importante que a gente consiga já aqui pelo menos um bom resultado para irmos mais descansados para a segunda mão ah, e visto que esta é a única taça que ainda podemos ganhar nesta época, não é? então hoje temos aqui o Benfica contra a Génova eu sou o Pedro Souza e ao meu lado para a terceira análise do jogo tenho o Luís Freitas Lobos vai ser um grande jogo, de certeza será muito importante perceber qual é o equipe que vai entrar melhor em campo na eliminatória passada eliminámos o Valência ganhámos 1-0 no Estádio da Luz e ganhámos 3-0 em Espanha, não é? no Estádio do Valência corremos bem vamos ver agora como é que nos vai correr aqui contra o Génova equipas italianas são sempre manhosas ali na defesa vamos ver, vamos ver pode ser que corra bem são estes os 22 jogadores que vão entrar em campo é ver se a nossa defesa agora não dá barraca, não é? isto tem sido um descalabra esta defesa salve, como é que é? vamos embora vamos embora, vamos lá tentar ganhar isto ah, não me deixou avançar ali, queria passar a bola este é o tipo de lance que mesmo mais perto da baliza dificilmente estava o gol estavam lá tantos jogadores que mal conseguiu ver a baliza agora passa, agora isso, remata remata logo, primeira, meu é, e sai da frente, meu é pá, ninguém se desmarca, pô tira, tira daí, isso aí não há que facilitar na defesa é apalhar a bola e corta-se daí, má nada, meu não tem nada a saber bem jogado ah, caraças ah, não, que passo é esse mesmo que não tivesse nesse, passa aí carassas, pá já nenhuma das equipas a ser capaz de chegar ao golo levanta a bola para o espaço nas costas dos defesas corta isso, isso ah, carassas tira fora de jogo mais um fora de jogo assinalado este, por acaso, não estava caraças, meu, envolve-se ali em confrontos, pá depois perdem a bola depois perdem a bola depois é isto bem, é canto bem epá, não, caraças fogo, meu até pensei que conseguia ali passar em velocidade mas tira daí tira daí, meu tira daí, carassas isso carassas carassas, pá os passos não estão a entrar carassas ainda não apareceram pedra tenta isolar o colega e o defesa foi ali por um ponto final no sonho do atacante e teria sido mesmo um golo de sonho se conseguisse levar a bola atrás tem bom remato de primeira, mas não dá golo este é o tipo de lance em que a bola parece que ganha vida própria basta um ligeiro desvio a encostar no remato e a bola pode ir para muito longe tira daí opa, nunca chega lá ninguém, meu vira o jogo mais à esquerda vamos ter um minuto de compensação Pedro Gaetano passe de longa distância ah, caraças, pá fogo, meu os gás também estão com uma sorte ali depois está pois está pois eu também acredito nisso tomo toma ali com um bocado de sorte à mistura mas o interesse é que ela entrou já marcíamos também fogo acontece, são gols que acontecem e contou na mesma por isso 1-0 o Benfica passa para a frente do marcador começaram bem a segunda parte uma atitude mais combativa e acabam por conseguir fazer um azeite nossa, isso Pedro Sálvio Lacazette desceu muito bem sobre o palco esquerdo do adversário mas não tem era bem, passa era bem muito mal decidido este lance não temporizou quis fazer tudo muito depressa e entregou a posse de bola Gaetano é importante começar bem a segunda parte os jogadores entraram com as ordens do treinador ao intervalo isso é muita força Gaetano muita força isso eu não sou o Speedy Gonzales meu então o Lacazette também grande demonstração da posse de bola está sozinho pode acontecer o golo e pá como é que eu falho isto caraças é pá fogo isto foi um golo feito meu vou precisar de um ataque o golo pode acontecer a qualquer momento sempre que a bola lhe chega aos pés todos esperam que ele faça algo especial é um grande talento coloca a bola na direção do ataque de novo muito sólida se fosses dar pau na tua tia o Benfica tem ainda duas oportunidades para mexer no 11 olha outra lançou-se com os pés a bola e consegue um corte limpo não há fora de jogo coloca a bola por cima no espaço guarda-redes esteve em grande esta é daquelas defesas só para grandes guarda-redes só tem que estar em grande e os defesas podem voltar a respirar de alívio é um lance para deixar qualquer treinador preocupado sabe que o adversário é fora da situação nem sei como é que esta não entrou agora caraças para fogo passe longo lá para a frente bom trabalho defensivo a acabar este ataque podia ser perigoso não brinquem aí bora-se para cima bora lá para cima ah não cheguei lá senão isto era um passo de morte passe comprido do guarda-redes e o perigo é anulado com esta interseção está a levar a bola olha para isto não há falta ao árbitro o que é que para ti é falta é quando houver fraturas carasas sacudiu o perigo de primeira joga rasteiro para as costas dos defesas passe errado temos um novo jogador pronto para entrar em campo o jogador vai descer na equipa substituição para o benfica nº 15 isto faz um golinho dava jeito e vem para o salvio nº 9 está a pedra joga-se na extremidade do campo caraças nem na baliza acertas oh Jimmy fogo podiam ter conquistado uma bargem confortável com este lance e quase quer mais um para a contagem era quase faltou quase estes passos para arrematar há que apertar a marcação individual estes passos pá tira vai lá gaitan estás aí a cobrir quem meu ai eu não acredito nisto é pá eu não acredito nisto por amor de Deus porra que caraças se havia necessidade desta porcaria a fazer merda ai que caraças então não há falta meu não há nada meu fogo passei esse tamanho tenta abrir uma brecha na defesa saiu muito próximo do golo alivia sem contemplações é pá fomos empatar isto de uma forma mesmo parva é um empate perfeitamente lógico este jogo foi muito tático bem vamos ter que nos aplicar na segunda mão estou mesmo a ver olha Guimarães agora e estou com a condição que ainda estou pior acabei este jogo com a condição pior com a condição física pior que ao que comecei mas pronto pessoal vamos ficar por aqui próximo próximo episódio ou próximo jogo vamos jogar contra quem está mesmo na nossa cola é a oportunidade que nós temos para para ganharmos aqui uma distanciazinha de segurança e e conquistarmos em definitivo o terceiro lugar vamos então ficar por aqui pronto vamos ficar por aqui é isso é isso mesmo o que é que eu queria dizer mais não queria dizer mais nada queria dizer que o campeonato foi mesmo à vida estamos na 29ª jornada faltam 5 jornadas e pronto pessoal é isso mesmo vamos tentar garantir o terceiro lugar acho que é o melhor que conseguimos fazer e tentar ganhar a Liga Europa aqui não há muito mais a fazer por isso se gostaram do episódio força aí no botãozinho do like e vemos-nos no próximo jogo contra o Guimarães ok até lá fiquem bem e fui e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho